Festa da Paz Nesta alegria, você vem também, quem souber bailar, para a vida mudar, o momento é dado, tudo confirmado, pode balançar. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. O momento é bonito, pode acreditar, no meio da dança ninguém não se cansa, não pode parar. Vai dançando pro lado e pro outro também, nessa alegria é grande a folia na festa do bem. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais. Festa de Deus, festa da paz, festa do povo, pode vir que é bom demais.